Querido Romão e amigo Nã, está em momento para a debochão de dia. Contento com o batalhão de nossa companhia. Nos daste uma palavra de oração. Bendito Cristo, o Tato Celestial, o Senhor, alabar e glorificar o nome agora e para sempre. Senhor, nos agradecemos de maneira com o batalhão de nós juntos para adorar-nos de espírito e verdade. Fortalece-nos, Ave, Senhor, de nosso interior e pônei uma canção de nossa alma e, Senhor, com nossa boca, Senhor, papia de abundância e de riqueza com a boas apônei de nosso coração durante o momento grande de dia, Senhor, com nossa paz na boas. Obrigado, Senhor, por nos ouvir e nos bendicionar. Nos agradecemos de Deus em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostalês, a fórdima que tem a título Lobo Recebi Poder Escribi do D. Ellen White Ave, 18 de novembro Tema Deus o obra está a caracterizar do D. Tranquilidade Malagatulco só o dê corretamente e não maneira ordenada Promei Coríntios no capítulo 14, versículo 40 Me atopo com um homem e sua casa que te abençoe de seguir a Palavra de Deus e te querer e testemunho. Não estava tendo uma experiência um pouco inusual durante os dois ou três anos com a passagem. Não estava a parte de todo mundo com um coração honesto. Eu me avisei de ser um homem aqui e sua casa com a experiência com o homem passado durante a minha juventude, pouco depois do período de 1844 a transcurri, Aguiar-me para estar mais, mais cauteloso mesmo, enquanto de aceitar qualquer coisa parecida no que nós encontrarmos e repreender no nome do Senhor. A idade mais grande que o povo assina é a obra de Deus, não é momento não há aqui, está para nos permitir um espírito de fanatismo padrenta de nossa igreja, não é? Acompanhar para a obra não estranha, que incorretamente estava a suponê-la de obra de Espírito de Deus. Agora, quando eu era um homem aqui e sua casa, estava a descrever a experiência com a vida como um resultado de receber o Espírito Santo com o poder apostólico, estava a parte de ter uma cópia de o que nós aguardamos chamar para encontrar e corrigir durante nossa experiência anterior. Chegando no fim de nossa entrevista, Roman L. proponê-la para nos unir em oração, com o pensamento que talvez, enquanto nós temos oração, sua esposa o arraste e o que não a descreve em mim, e agora ele assina-me para discernir se é essa que estava de Senhor ou não. Eu não posso ser assim, mas eu me ensino-me para instruir, que agora ele quer dar uma demonstração de uma manifestação estranha aqui, essa aqui está uma prova boa, claro, que essa aqui não está a obra de Deus. Nós não me permiti a experiência aqui, para guiar nossos pacientes nos me descurraxar. De vez em quando, nós vamos confrontar com esse tipo de experiência que nós estamos aqui. Não liga nos doura em nenhum lugar, mas é uma demonstração estranha que a liberdade, que a sua mente foi de uma emoção profunda do Espírito Santo. Deus a obra sempre está a caracterizar do de calmo e dignidade. Nós não podemos permitir nos mesmos o lujo de aprobar nada que está produzindo confusão e que está debilitando o zelo, enquanto que é grande obra que Deus adorna a nós, para ser em mundo, para preparar o mundo para a segunda venida de Cristo. Querido ouvinte, acorda, amanhã tem um cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus que.